Ok, senhores carecas, vocês sabem por que estão aqui? Sim. Não. Sim. Sim. Nós estamos aqui para fazer um impacto. Mostrar a humildade dos carecas. E dos cogumelos carecas. Oh. Exato. Dos cogumelos também. Como vai ser o ritual? Não tem ritual. Nós vamos alugar uma casa e derrotar os invasores com nossa humildade. Estão prontos? Sam. Mas espera aí. Mais alto. Os invasores não são carecas também? Existem carecas desumildes e cabeludos humildes. O que importa é a invenção. Entendo. Vamos carecas. Voltei amigo. Ok, precisamos ser rápidos. Venham aqui. Falta quantos aqui? Uma. Um. Depois que ele entrar nosso plano é o seguinte. O próximo caminhão que for embora a gente entra. Ia. Ok. Aqui. Bora mostrar o humildade dos carecas. Que a humildade é benção. Estou tremendo. Obrigado, Wolf Boy. Que sirvamos de exemplo para nossos colegas. O que? Olá. Bem-vindo a sua nova casa. Há salgadinhos escondidos por aí. Eles recuperam a sua energia. Wolf Boy. Diga. Estou tremendo. Não consigo falar. Não trema. Obrigado. Peguei proteína. Carecas, juntem recursos. Precisamos nos preparar para a grande luta. Nos aguarda. Opa, achei cofre. Senta-se. O jantar estará pronto em breve. Eles podem estar achando que isso aqui é brincadeira. Mas estamos fazendo nosso trabalho. Alguém está na porta. Melina Mel abriu a porta. É o entregador de pizzas. Vamos para outro quarto. Calma. Pizzas. Olha o tamanho. Proteína. A televisão ainda está funcionando. Carecas. Plane a TV. A velha media vai manipular vocês. Estou tendo ansiedade. Estou pegando mantimento para nós carecas. Duas maçãs. Dois cookies. Achei uma coca. Boa. Somos compiúter. Aqui é a casa. Como você acha que vai ser a próxima noite? Vai ser nervosa. Vou pegar coca. Gai coca. De onde está vindo essa luz? Ih rapaz. Não achai o código do cofre? Eles estão na rua. Vão para os seus quartos dormir. Proteja os seus amigos. A mimir. Oxe no meu não veio. O quarto azul foi atacado última noite. Todos sobreviverão. Boa carecas. Bom trabalho. Espera. Eles entraram. Eita Bixo. A porta do porão ficou aberta. Eu acho. Eu acho que alguém malvado ainda está lá embaixo. Oh não. Se escondam. É agora a Giovanni? Tô passando fome. Pegue as marretas. Perdemos três carecas. Ah não. Mas não vamos desistir. Vamos nos morrer eles. Não sei vocês. Mas achei fácil. Não aguentará ma pressao. Há três sacos de dormir no porão. Apenas alguns de vocês poderão dormir esta noite. Descansem as carecas. Podem dormir. Erei ficar recordeiro. Ficarei delíquia. Então eu vou. A porta da frente foi arrombada. Deve ter sido como eles saíram. Vamos as compras carecas. Não escorregue no gelo. Ou você pode se machucar. Líquido a vez humilde. Estou preparado. Comprar kit médico. Simbora. Tá tudo bem. Foi só um machucadinho. O saudável. Estou preparando. Uma torna de maçã. Que cheirinho. É esse careca. Nossa carvão. Obrigado patroa. Meu preferido. Bom trabalho em pegar recursos no mercado. Eu acho que devemos pedir pizza para o jantar. A pizza chegará em breve. Sente-se na mesa. Creca cuca. Uma delicia. Agora vamos ter mais gostosuras. Sobe Corina. Alguém está na porta. Abri-la. Emilia abriu a porta. É o entregador de pizzas. Um abraço. Por acaso esperem em atacar. Depois que eu. Vocês atacam. Agora. Vencemos. E ainda tem pizza grátis. Bom trabalho. Hora de ir dormir. Vamos escapar de casa amanhã. Vencemos a batalha. Mas não vencemos a guerra. Reparem-se. Eu confio em vocês crecas. Não creca. Um minuto de silêncio. Pelo nosso guerreiro. Heitor assustador está vindo em sua direção. Precisamos de fugir agora. Eu sei Heitor. Vai sentir a humudada. Queitas tartarugas ninjas? Tão de folga. O lugar é esse? É um esgoto. Vai ser agora. Preparem-se. É agora. Olá. O meu nome é Heitor Assustador. Laila. Até agora você tem jogado no modo fácil para a sua sorte. Isso está prestes a mudar. Hora de morrer. Tchau. Você. Conseguiu. O Heitor assustador foi derrotado. Bem-vindo a sua nova casa. Brecas seguinte. Pega em dinheiro. Massage. Cupis e cola. Vamos fazer o final secreto. Precisa de um cookie e um torta de maçã. Tenho dois cookies e duas massas. Agora precisa de três maçãs para a fase da torta. Sente-se. O jantar estará pronto em breve. Alguém está na porta. Abra. É a pizza. Eduardo Zabidal abriu a porta. Cuidado com o William. Menta limpinha. Menta limpinha. Mente café. Tome. O quarto verde foi atacado última noite. Todos sobreviveram. Eles estão vindo. Não podemos deixar outro ataque acontecer. Turbolio é me keep cacos. Nice, Claudio. Pensa em um cara humilde. Você fez um ótimo trabalho em proteger a casa. Isto deverá segurar eles muito bem. Turbolio é me keep. Sabem muitos. Ainda sobraram três fatias de pizza. A pizza será dada a três pessoas sentadas na mesa dentro. Peguem pizzas gregas. Um descanso. O Dope. O que o Bona entra pra mim? O que after a Ms? O som virou? Eles estão na rua. Esperamos que as barricadas sejam suficientes. Na cama. O barricwazal. Bom dia, Linda Lia. De dor na costa. Acho que foi sonho. Fも, conversa. Pesadam. Agora vocês vão ver a luta mais fácil que vocês irão ver. Peguem as marretas, fiquem todos aqui. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Lá para ser... Nusssss, ganhamos. Deixem que eu faça torta. Não toquei na forma. Ai, pode comer carecas. Final secreto. Bom trabalho em pegar recursos no mercado. Eu acho que devíamos pedir pizza para o jantar. A pizza chegará em breve. Sente-se na mesa. Abre não na moral. Todos nós tancamos eles. Relaxa. E vamos ganhar pizza grátis. Derek abriu a porta. É um entregador de pizzas. Já era pra ele. Coitado. Achei fácil. Entrei no carro do tio Ezequiel. É hora de sair daqui. Confite. O quê? Encontramos a casa do Heitor Assustador. Vamos verificar ela. O IP do Larry foi vazado. Muito bonita para um desumilde. Olha, achei uma lâmpada. Lâmpada estranha. UNFINAL Não, 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 não